E um motorista perdeu o controle da caçamba e destruiu uma casa na zona leste de Manaus hoje de manhã. Cinco pessoas estavam na residência, entre elas três crianças. Este mototaxista prestou os primeiros socorros. Vamos lá, eu socorrei a vítima, no momento ela estava presa nas ferragens, na parede, nas pedras da parede. Mas graças a eles começaram a acalmar ela. O corpo de bombeiros foi acionado às 8h40 da manhã, depois desse caminhão caçamba, que transportava areia, ter atingido uma casa no Nova Vitória, zona leste da capital. Um casal estava dentro do caminhão. Segundo ela, o veículo perdeu o freio, faltou freio, e aí o que ele pôde fazer, ele disse para ela pular do veículo. E ele pulou primeiramente, mas ela não conseguiu pular, ela ficou, se atrapalhou, e aí o veículo em movimento, em velocidade, ele caiu aqui no barranco e ela ficando presa. O motorista Luan Pereira Machado, que pulou do carro em movimento, teve fratura na perna. Já a namorada dele, Jéssica Lopes, ficou presa nas ferragens. Ela quebrou o femo e sofreu ferimentos pelo corpo. Tivemos um pouco de dificuldade, devido ao veículo ser muito pesado e a dificuldade também onde a vítima se encontrava. Ela estava presa entre as ferragens e entre os escombros da laje da residência. O casal foi atendido pelo SAMU ainda no local e levado ao hospital. O acidente foi tão violento que a caçamba destruiu um carro de passeio antes de atingir a residência. Cinco pessoas estavam na casa na hora da batida, mas ninguém saiu ferido. Graças a Deus a família estava no compartimento de trás. Quando aconteceu o acidente, tinha três crianças e dois adultos, mas nenhum se feriu, não. Outras três casas tiveram a estrutura comprometida. Moradores da área disseram que este trecho do Nova Vitória é conhecido pelos acidentes com veículos pesados. É extremamente perigoso a descida dessa ladeira aqui. Tem que ter uma contenção, tem que ter um sinal aí que o problema maior é para os nossos filhos atravessarem aqui para ir para a aula. Esse que é o maior risco. A prefeitura prorrogou a situação de emergência social dos venezuelanos abrigados aqui em Manaus. Mas agora, mulheres e crianças principalmente estão indo para Belém, no Pará. Eles chegaram há quase um ano em Manaus. Fugindo da crise, centenas de índios uaral vieram da Venezuela em busca de melhores condições de sobrevivência. Orlando Martinez está aqui há quatro meses com a esposa e os seis filhos. O artesão diz que conseguiu trabalho e alimento. O frango, o macarão, o nosso está comendo um pouco bem aqui. Nesta quarta-feira, os venezuelanos receberam a visita de agentes de saúde que aplicaram doses das vacinas antitetânica, tríplice viral e de combate ao HPV. Agora, os uaral vão passar por um processo de emissão de documentos para serem inseridos em programas sociais do governo e também para passarem por cursos profissionalizantes, principalmente voltados ao artesanato. 114 venezuelanos estão em casas alugadas pela prefeitura, no Centro, Educandos, Redenção e Cidade Nova, núcleos 1 e 2. Outros 160 estão no abrigo do governo no Coroado. A prefeitura prorrogou a situação de emergência social dos uaral abrigados aqui em Manaus para que compras emergenciais, como a de alimentos, possam ser feitas sem a burocracia dos processos licitatórios. Mas a CEMARG deve prestar contas de contratações feitas para assistência aos indígenas. Ele facilita os processos no sentido que a gente não licita a compra desse material, mas todo cuidado técnico tem que ser tomado, porque nós temos que prestar contas desse recurso para o governo federal. Mas uma maioria, principalmente mulheres e crianças, está indo para Belém. E a migração seria para buscar doações nas ruas, já que na capital amazonense o governo proibiu que as mães levassem as crianças aos semáforos. Quem ficou por aqui recebe assistência do governo e sobrevive principalmente do artesanato. Em instantes, o que mudou no sistema prisional do Amazonas nove meses depois do maior massacre em prisões aqui no Estado? Já, já!